Deputado Padre foi envolvido em duelo armado. Um almirante com fama de monarquice sanguinário que derrubou um presidente e foi preso por planejar matar outro, desafiou um político de Taubaté para um duelo. Tratava-se do cônigo José Valoá de Castro, deputado estadual, seis vezes deputado federal e senador estadual no período da Primeira República. Valoá é daqueles personagens que merecem virar livro, aliás, até que virou, em forma satírica. Certa vez, ele se meteu em confusão quando chamou de covarde o almirante custódio de Melo. O militar ficou enfurecido e desafiou o cônigo para um duelo. E a troca de tiros deveria acontecer na surdina, como era típico dessas coisas. Valoá, que era um mestre em propaganda, espalhou a notícia para os jornais e apresentou seus motivos para se manter longe de armas. As regras da igreja o proibiam de trocar tiros com fiéis. O militar ficou contrariado, mas desistiu do duelo. E a peleja entre um padre deputado e um marechal conspirador nunca aconteceu. Valoá de Castro morreu em 30 de julho de 1939. Ajude uma animação carente. Doe uma curtida, uma inscrição no canal e uma compartilhada. Não custa nada e vai nos ajudar muito.